Bom pessoal, tô aqui com meu puffzinho, ó, sonolento, levinho, com sonho, dia chuvoso lá fora, ó, tadinho, acordei ele. Tô aqui com o puff preparado pra fazer um unboxing aqui, ó. Foi enviado no dia 21 de nove de 2015, então tem mais ou menos uns três meses, demorou um bocado pra chegar. A descrição dele é um plastic stick, plastic stick, então não sei o que é, um pedaço de plástico, um adesivo plástico, não sei, não lembro o que é. Eu acho que é um fone de ouvido, vocês provavelmente já sabem do que se trata esse produto, mas eu não sei ainda. Tá vendo um peso de 35 gramas, valor de 5 dólares, untracked, realmente esse pode rastrear que eu não faço ideia de onde surgiu, tá? Então vamos dar uma conferida, porque eu tô curioso, eu acho que o puff tava com som, mas ele tá começando a acordar aqui pra abrir o pacote com o papai, ó. Comecei a mudar porque ele ia abrir o pacote, então vamos lá. Voltando a citar, para que lembrem, né, que agora eu tô com uma parceria com o site de suplementos alimentares, que é o musculos9.com.br E provavelmente aí no descritivo do vídeo vocês verão como acessar o site, acessem pelo link que eu tô passando, ah, isso mesmo, isso que eu imaginava. Imaginado no interior da embalagem, ó. Então o link como vocês acessam o site aí, tá um link específico, e o desconto que é muito simples, que é só vocês botarem o código MAZETO no ato final da compra. Beleza? Então vamos aproximar o produto pra vocês verem. Isso aqui, pra quem não conhece, pessoal, é um fone daqueles estilos da Apple, se não me engano, né, aquele Apple In-Ear, né, que se chama. Com microfone, ó, já não gostei que veio isso aqui, ó. Olha como é que veio o estado do, opa, olha como é que veio o estado do cabo. Ó, gostei nem um pouco disso. Isso aqui pode ter danificado o cabo já, ó, assim como o outro lado também, ó, veio amassado. Por causa desse encaixe que ele tem aqui. Bom, espero que não tenha acontecido nada. Então eu comprei alguns fones de ouvido, visto que eu cheguei a perder o meu fone original da ASUS, fiquei boladaço, porque aquele fone é muito bom. Mas aí depois eu achei, enfim, tava dentro da minha capa de chuva da bicicleta, cara. Mas depois eu achei, graças a Deus. Então, ó, deixa eu aproximar pra vocês verem aqui os botões de mais e menos. Do microfone, ó. Mais e menos, excelente. Microfone embutido, assim como mostra o desenhinho. Deixa eu apagar o flash aqui pra vocês terem uma noção, ó. Bem melhor. Mais e menos o volume. Show de bola. Vou mostrar aí, de repente eu vou botar em forma de anotação qual é o tamanho do cabo dele pra vocês, tá. Ó, esse formato. Se não me engano no anúncio também tem o produto desmontado. Então o vendedor fez questão de desmontar um pra mostrar como é que é o falantezinho dele. Ó, a gente tem duas saídas aqui, ó. Lado direito e lado esquerdo. Parece ser um fone de uma boa qualidade. Vou testar e vamos ver qual é, né. Ó, os três contatos, né. Dois referentes ao lado esquerdo e direito e um referente no microfone. E tá vindo mais também... Tão vindo mais dois fones. Se não me engano um fone da Beats, não. Um fone da Nike e outro fone, acho que é do Samsung 6. Também é uma novidade aí que eu ainda não vi unboxing sendo feito. Ambos réplicas, vamos ver qual é a qualidade e aqui embaixo no descritivo vocês vão saber. Porque provavelmente eu vou botar lá embaixo, tá bom? Então aproveitem e vejam os canais parceiros. Também os links que tem disponibilizados aqui abaixo de mídias sociais minhas. Assim como o meu blog também de links de relógios, réplicas. E também o meu grupo do Facebook diretamente voltado ao ciclismo. Que é o AliExpress Ciclismo Oficial. Tranquilo? Então curtam tudo isso aí. Se inscrevam, me adicionem quem quiser. E tamo junto. Aquele abraço. Até o próximo unboxing. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri